Olha aqui o sacrifício que é ser estudante. Tem uma goteira no meu banco. Goteira, assento quebrado. Isso é o que nós é entregue. E muitos, mas muitos outros problemas são enfrentados pelos estudantes do Instituto Federal Farroupilha, de Alegrete, que dentro desses ônibus fazem o trajeto de 30 quilômetros entre o centro e a zona rural, onde fica o campus. Os cintos, a gente fica trancado nos cintos quando a gente fecha, porque ele não abre de novo. Os ônibus estão correndo no máximo, ônibus furado, ônibus entrando água, ônibus todo momento empatando. Por dia, são 450 alunos que usam os ônibus dessa empresa. Além do desconforto e da insegurança gerados pelo sucateamento dos veículos, a falta de manutenção também causa muitos atrasos, já que os ônibus com frequência estragam no meio do caminho. A nossa Rota 2 parou na cidade, estragou. Os alunos desceram do ônibus e vieram de a pé para suas casas. A gente tem aluno que mora a quase 2, 3 quilômetros de onde esse ônibus parou. A empresa alvo de críticas é a Expresso do Oeste, que em março ganhou a licitação para assumir oficialmente o serviço de transporte na cidade, mas que já vinha prestando o serviço de forma emergencial há quase um ano. O dono da empresa diz que não teve tempo de adequar a frota porque foi pego de surpresa com o retorno das aulas presenciais. O que ocorreu agora em março de 2022? Nós tivemos o destravamento, vamos dizer assim, por parte do governo estadual ali, permitindo as aulas presenciais. Então nós tivemos um gargalo nos mais diversos setores do transporte, porque o que não vinha ocorrendo, que eram as aulas presenciais, começou a partir de 8 de março sem presente. Quanto ao excesso de velocidade praticado pelos motoristas, ele diz que vai verificar se há imprudência, mas não explica como. Nós temos o tapógrafo, que é um instrumento que mede a velocidade e tempo, só que às vezes ele não nos explica a localidade, porque nós temos às vezes acesso a BR, acesso a RS, que às vezes tomou uma velocidade maior. Segundo a Prefeitura de Alegrete, a fronteira do Oeste tem até 7 de maio para se adequar às regras do contrato. Somente depois é que eles poderão ser cobrados pela falta de qualidade na prestação de serviço. A empresa assinou em 7 de março e, de acordo com o edital, eles têm 60 dias para se adequar a todas as normas do edital da licitação. Ou seja, colocar ônibus novos, menos de 10 anos, par-condicionado, 3 linhas no IFE, no mínimo. Enquanto isso, os estudantes seguem pagando 7 reais por um serviço precário e perigoso. Parece que o motorista ativo nitro do ônibus, que ele acelera o máximo que ele pode, o motor começa a fazer um barulho horrível e a gente tem medo que vai explodir.